You people, daqui Ray Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beat, já tinha saudade de fazer aqui um vídeo assim diretamente para vocês e neste vídeo, sem perder muito mais tempo, vamos analisar aqui o trailer do Ableton Live 12 e ver o que é que está para vir a nível de novidades, ainda não saiu, está prestes a sair, ainda falta, creio que será no início do próximo ano, já temos aqui muita informação relativamente às novidades do Ableton, não só no trailer da apresentação, mas também depois na página do Ableton, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para vocês verem tudo em maior detalhe, neste vídeo vamos só analisar o que é que eles estão a dar mais ênfase, vermos realmente se mudou muito a coisa, não se está assim tão melhor do que o 11, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu tenho percebido, acho que sim, acho que o workflow essencialmente está muito melhorado e já vamos falar disso aqui neste vídeo. Antes de avançarmos, não te esqueças só, deixar um like para fortalecer e motivar a trazer mais conteúdos, inscrição aqui no canal caso estejas aqui pela primeira vez e visitar as nossas redes sociais e o nosso site www.kvmusicbeat.com onde podes encontrar precisamente os nossos cursos especializados em Ableton Live e também FL School. Já agora quero aproveitar para dizer que as inscrições para mentorias para 2023 estão quase a fechar, creio que até ao final da próxima semana isso irá acontecer, portanto se tiverem interesse corram, caso não consigam é só aguardarem porque entretanto também vou abrir a agenda para 2024 e deixarei essa informação nas redes sociais. Vamos lá então para o que importa, para o Ableton Live 12 e para a análise do trailer. Já agora durante a gravação deste vídeo eu vou tirar o áudio, uma questão de copyright. Lá está, sempre muito foco no Live em si, na questão de ser ao vivo. A opção de Bass, sintetizadores, pandeiro, Backlash. Pausa. Eu vou pôr na pausa agora e vou tirar o som, essencialmente para vocês, para eu não ter problemas, ok? Agora, a primeira cena, I see everything you need. Vê tudo o que tu precisas, mas há aqui uma coisa que eu quero mostrar-vos aqui no Ableton Live 11, já que tenho aqui ele aberto. Vou só cortar a primeira janela e deixar-vos aqui o Ableton. E reparem que no próprio Ableton, nós já temos essa possibilidade de alguma forma, ok? Eu escondo aqui o Master e as Return Tracks e já consigo ver muito daquilo que eu quero, ok? Não é que o Ableton Live 11 esteja muito desatualizado em relação a isso, ok? Mas, ok, neste see everything you need, eu não estou aqui a ver assim nada de extraordinário para começar. Isto já é possível de ver assim no Ableton Live 11, vamos então prosseguir. Funcionalidade de visualização. Isto é muito bom, finalmente conseguiram pôr aqui o Clip View ou Sample View muito mais ajustável. Reparem que ele está por cima da grelha de efeitos e normalmente tu conseguias ouvir uma coisa ou outra. Isto é, quando fazes duplo clique no sample, vês o sample mas não vês os controlos, depois tinhas de fazer duplo clique na track para veres os controlos de efeitos. É neste sentido que eu acho que eles falam em see everything you need. Sim, aqui sim, estás a ver tudo o que tu precisas, desde o arranjo cá em cima, o Clip View ou o Sample View e os respectivos plugins dentro dessa track, quer seja ela MIDI ou áudio, isto é poderosíssimo. Na minha situação, conforme vocês podem ver, eu tenho uma televisão para produzir o laptop, portanto tenho um mixer no laptop e a televisão para ver o arranjo, para ver o live, para ver a máxima informação e a informação real com que eu estou a trabalhar. E neste sentido o Ableton Live 12 vai potencializar muito mais os monitores de vídeo, neste caso. Muito bom, gostei. Vamos prosseguir. Aqui tem uma situação interessante, que é podermos mexer diretamente com os Sends, a nível do que é que é enviado para as faixas de retorno. Temos aqui os Inns e os Outos, Crossfade, Track Options, Performance Impact, eu não sei o que é que isto é, portanto acho que no 11 não tenho isto assim desta forma, mas dá mais controlo nesta situação em relação ao MIDI, para que possas controlar, lá está aqui os Sends e o volume, especificamente cada posição. Isto é bastante interessante. Sim senhor, ah gostei, gostei deste detalhe, vou voltar aqui só para trás um bocado, gostei deste detalhe. Isto é excelente, finalmente vão colocar o mixer misturado com o Arrangement View. Eu vou aqui no OBS cortar o trailer, para vocês verem aqui um detalhe no Ableton Live 11, que é este. Isto é um problema porque, reparem, quando eu quero mexer no volume, no arranjo, eu tenho que ir sempre à sessão, para mexer aqui no mixer. Ou então eu posso fazer esta gestão aqui, onde é que era, eu uso muito pouco isto, é que aqui do lado direito temos aqui, acho que é aqui o Track Volume. Claro, eu posso fazer este ajuste aqui na posição 1, agora vou cortar isto tudo. Este mixer aqui, é precisamente este mixer aqui. Este mixer aqui, diga-se passagem, isto é completamente inútil, não dá jeito nenhum, não tem precisão nenhuma, este mixer aqui é muito melhor. Nós aqui já temos a possibilidade de aumentar o mixer. Ok, então se eu esconder aqui isto embaixo, eu acho que ainda consigo mais. Não, por acaso não, mas depois aqui é uma questão de esconder algumas coisas. E mesmo assim não dá para ajustar mais do que isto. Aqui no Ableton Live, vamos passar para o trailer, temos então esta mistura, o que é espetacular. Portanto, tem o arranjo cá em cima, preciso fazer ajustes de mixagem, vem diretamente aqui ao mixer, sem precisar de ir ao Session View, que pelo que me parece, agora em vez de estar na lateral, estou lá em cima. Aqui o menu de mudança de ambiente. Antes tínhamos aqui do lado direito, aqui a questão do live e da sessão, ou melhor, a questão do live e do arranjo, e agora está em cima. Estou a gostar, ainda não tinha olhado isto em detalhe, como estou a analisar aqui neste vídeo, eu vi isto bastante por alto, mas agora pondo na pausa e olhando para todos os menus, está bastante melhorado, finalmente. Isto é uma mudança muito significativa no workflow e os utilizadores do Ableton desse lado vão entender muito bem o que é que eu estou a dizer. Isto, sensacional, muito bom. Finalmente, o Ableton preocupou-se em criar um seletor de clipes e de ferramentas, digamos assim, ou de áudio, pode ser aqui no caso devices, baterias, sons, conteúdo, que pode ser clipes, devices, grooves, midi, presets, samples, sets e tuning. Portanto, podemos escolher aqui conforme o estilo musical, de alguma forma, e também em relação ao instrumento em si. Podemos ir filtrando, pelo menos dar cá em baixo depois uma resposta a nível de pesquisa mais refinada. Finalmente, a MPC-Beat, por exemplo, da Akai e o FL Studio já têm isto bastante melhorado. O Ableton estava a faltar realmente este improvement a nível aqui do browser ou da biblioteca. Antes, tínhamos só aqui esta questão à esquerda, muito seca, com o resultado à direita. Agora, aqui com este filtro, isto vai melhorar muito mais, como eu disse, o workflow. Exatamente, find the sound that fits. Encontra o som que se encaixa. Mostrar fecheiros similares, uma nova função. Agora, aqui um detalhe, esta rack, estão a ver aqui esta rack? Isto é uma de 4, 8, 12, 16 unidades. É uma rack de 16 unidades. Isto não tem nada a ver com o trailer, mas eu gosto muito deste conceito, por isso é que a minha mesa de produtor já é pensar nisto, só que em vez de ter 16, tem 8 unidades. Eu estou a utilizar, neste momento, 4 e apenas 2 equipamentos nessa rack. Mas a ideia é mais ou menos esta, está muito bonito, conforme podem ver. Tudo ligado ao Ableton. Espetacular. Olha, aqui podemos reformar as paternas MIDI. Para mexer, manipular, a liberdade é muito maior, depois podemos mexer, lá está, com Rhythm, Seeds, Shapes, Stacks. Temos aqui o Eclidian, nova funcionalidade, para gerar novas ideias. Isto é muito bom, é um apoio aqui à criatividade, quando estás bloqueado, não sabes muito bem para onde ires. O Ableton Live sempre foi muito bom em automatismos, nesta questão da automatização. Eu sempre fui muito adepto do Ableton por causa disto, no meu nível do MIDI, essencialmente, e eles estão cada vez mais fortes, cada vez melhores. Estou a gostar bastante das novidades. Espetáculo. Altamente. Isto é das melhores coisas que o Ableton fez, lá está. Poder começar a trabalhar em escalas, exatamente, para nunca, para o que eu estou só, nunca estou, esteja sempre uniforme, esteja sempre tudo correlacionado, tudo o que estás a produzir. Vais trabalhando dentro da escala, ou acho que dentro da escala com o que és trabalhar, isto é espetacular. Finalmente o Ableton aprimorou tudo o que faltava. plug-ins de MIDI. Temos agora os tunings. tudo novos plug-ins de mixagem. Agora não vale a pena estar a entrar em detalhes. Isto é para texturas, pelo que podemos verificar. e se ouvirem o trailer, o original, a música que está a dar de fundo, ela está a passar por estes filtros que estamos a ouvir, a ver aqui. Ok? Aquilo que eu estou a ouvir, vou deixar o link para vocês perem o trailer todo. os efeitos que eles estão a usar ali, estão só a ouvir aqui. Olha, como utilizador de Ableton que sou, desde 2009, a Sido, eu vou-vos dizer assim, como utilizador de Ableton desde 2009, eu vou-vos dizer assim, sim senhor, eu acho que a Ableton desmorou-se nesta atualização, estou bastante curioso para ver o que aí vem. Eu resisti um bocado à mudança do Ableton Live 10 para o 11, mas acho que não vou resistir à mudança do 11 para o 12, porque realmente vem melhorar muito o workflow, vem mudar muito a maneira como usamos o Ableton, mantendo a mesma essência, com novas ferramentas, por isso, pessoal, se curtiram aqui dos comentários, não se esqueçam de deixar o like, assim que o Ableton sair e eu puder testá-lo, eu vou fazê-lo, porque eu não me inscrevi no beta testing, ando sem tempo, e então só quis mesmo falar aqui daquilo que a Ableton está a mostrar como mais importante. Na descrição do vídeo vai estar também o link para o site da Ableton, com todas as informações detalhadamente de tudo o que há de novo, por isso é só ficarem ligados também aqui na KV Music Beats, mais vídeos estão aí a sair até ao final do ano, vou ficando por aqui, como disse, se estives aqui no canal pela primeira vez, não te esqueças de te inscrever, é muito importante, e de passar no nosso site, onde estão os nossos cursos e todo o nosso arsenal de formação para produtores e beatmakers iniciantes. O que eu falo contigo foi o Remagic, te despeço muito, um abraço, até ao próximo vídeo e... tchau!